O Palmeiras vence no sufoco, ó, suou pra vencer, fora de casa, o time do Universitário do Peru. Vou falar um pouquinho dessa vitória do Verdão, suada a vitória do Verdão, logo depois da nossa já tradicional vinheta. Amigos do Mundo na Bola, vamos começar a falar dessa vitória suada do Palmeiras, mas antes de começar a falar disso, vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho pra receber todas as notificações. É muito importante pra esse canal que quase não tá gravando vídeo, né, que você dê seu like e comente e compartilha esse conteúdo em quaisquer grupos que você... Ó, quaisquer é bonito, né? Qualquer grupo que você tenha de WhatsApp, de Telegram, grupo da família, grupo de qualquer coisa, compartilha lá, beleza? Vou falar aqui do jogo do Palmeiras. O Palmeiras enfrentou o Universitário do Peru, que é só o sexto colocado do campeonato peruano, na primeira divisão. Campeonato, um nível técnico, no mínimo, questionável, né? Mas, falando do jogo em si, o Palmeiras, no primeiro tempo, meteu 2x0, em dado momento, o Danilo me mete uma bola na trave, eu pensei que o Palmeiras fosse goleado, tipo, em absoluto. O Palmeiras tinha mais de 70% de posse de bola, era um time agressivo, era um time que não deixava o time do Universitário respirar, e foi pro segundo tempo, na minha opinião, foi pro intervalo, o Universitário foi, assim, no lucro, porque o Palmeiras poderia ter passado o carro e decidido o jogo já no primeiro tempo, dada a fragilidade do adversário. Porém, no segundo tempo, a Libertadores mostra as suas credenciais. As credenciais, a Libertadores, a gente sabe, né? Jogos malucos, onde um time que é melhor tecnicamente, pega um time pior tecnicamente, esse time pior se organiza e acaba dando trabalho, às vezes empate, às vezes vira o jogo em cima do time melhor. Não foi isso que aconteceu com o Palmeiras, porém, o time peruano chegou ao empate, com dois gols de Enzo Gutierrez. O Palmeiras faz o gol, faz os gols indiscutivelmente pela qualidade dos seus jogadores, né? Tanto o Danilo quanto o Rafael Veiga, em jogadas pra mim, o Danilo num oportunismo e o Rafael Veiga uma chegada maravilhosa. Aliás, que fase do Rafael Veiga, muito bem, tá jogando bem, enquanto o time do Palmeiras ainda destoa. Ele é um dos jogadores que eu posso dizer que tá jogando bem e tá jogando muito mais do que a maioria do elenco do Palmeiras. Mas voltando aqui à vaca fria, como diria Fabrício Kika, né? O Palmeiras, até os 15 do segundo tempo, eu achava que o Palmeiras fosse ganhar com tranquilidade, fosse abrir uma agulhada no segundo tempo, assim como a China primeiro. Mas não foi assim, né? Numa jogada boba ali, o Imperial perde uma dividida pro jogador, ele acaba puxando o jogador do Universitário, e aí ele já tinha amarelo, foi expulso, né? Pelo juizão da partida, na minha opinião, corretamente indiscutível. O Palmeiras, que jogava com três zagueiros, acabou perdendo um dos zagueiros, né? Jogava com o Imperial, Gustavo Gomes e Luan, né? O Luan ali pela zaga direita e tal. Mas o Palmeiras acaba perdendo isso, e aí fica meio que perneta, né? Porque os laterais do Palmeiras também não estão bem, né? É a verdade, tem que ser dita, né? O Palmeiras, ele tentou fazer um bem bolado, o Abel Ferreira, ele foi bem inteligente ao perceber que ele poderia explorar melhor os seus laterais, que são bem agudos, né? Tanto ali o Marcos Rocha, quanto o Vitor Luiz, eles são jogadores agudos, são jogadores que vão bem a linha de fundo, mas não estão conseguindo fazer isso. E esse esquema do Abel Ferreira acabou não dando certo, um 3-5-2. Foi assim que o Palmeiras entrou. Ele apostou nos seus laterais, mas infelizmente não obteve sucesso. O Vitor Luiz até não foi bem, mas o Marcos Rocha foi pro gasto, né? Mas não foram excelentes como se esperava que fosse contra o time FACO, que é o Universitário do Peru. Como eu disse, é apenas o Seixo colocado da primeira divisão, o campeonato lá peruano, né? Enfim, então, após o Imperial fazer a falta, ele acaba sendo expulso. E aí, logo na batida da falta, o Enzo Gutierrez testa pra rede, estopa isso com 18 minutos do segundo tempo. Ali começa o Calvário palmeirense. E aí, depois, três minutos depois, o mesmo Enzo Gutierrez marca mais um gol. E aí, o que se viu foi um barata-vô completo no Palmeiras. O Everton tem uma bola que a bola... O jogador do Universitário bate a bola, a bola encobre ele, ele pega pelo rabo da bola, né? E aí tenta pegar, mas a bola acaba escapando e aí a bola sai. Se fosse pro gol, se fosse na direção do gol, é que ela foi pra fora. Se fosse na direção do gol, fatalmente, o Everton teria tomado aquele gol e seria vexatório. O Everton é um goleiraço, mas deu mole pra caramba nessa bola. Enfim, ainda bem que não entrou, né? Sorte de bom goleiro. Mas falando aqui do Palmeiras, aí eu quero abrir um parêntese gigante aqui, não só pra esse jogo, mas pra todos os outros jogos, e abrir aqui uma consideração e uma pergunta para a audiência dessa vez. Você que está aí do outro lado, você acha que o Palmeiras está com o psicológico abalado? Porque veja bem, o Palmeiras pegou aí duas decisões por pênaltis e perdeu. Uma para o Flamengo na Supercopa do Brasil, decisão do campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu nos pênaltis. Depois ele vai disputar a Recopa. E aí ele perde nos pênaltis para o Defensa e Justiça, depois de ter vencido o jogo durante boa parte do tempo. O Defensa empata no finalzinho e ganha esses anos pênaltis numa série de cobranças, na minha opinião, impecável. Os argentinos são chatos batendo pênaltis, gelados demais. O Defensa levou isso do Palmeiras, né? Levou o título. Então, dois títulos perdidos aí logo nesse início de temporada. E aí, o que me leva a crer que o Palmeiras, depois de ter sofrido hoje, ontem no caso, os gols do Universitário do Peru, parece que alguém veio e desligou o desjuntor do futebol do Palmeiras. O Palmeiras parou de jogar bola. E o que se viu foi jogadores altamente competentes em suas funções. É o caso do Eberton, que eu citei agora. É o caso do Gustavo Gomes. Mais uma vez, dando mole nas jogadas, ramelando na missão, quando naturalmente não fariam. E foi o que aconteceu com o time do Palmeiras e esses jogadores tiros como líderes do elenco. Então, a questão psicológica do Palmeiras precisa ser vista. Principalmente porque o Palmeiras está jogando uma competição extremamente emocional, que é a Libertadores da América. Maluca, como esse jogo de hoje. De ontem, perdão. Maluca, né? É um time melhor, que está pior psicologicamente, pega um time muito ruim, que é o universitário, mas melhor, às vezes, psicologicamente. E esse time, pior tecnicamente, mas melhor psicologicamente, traz um apavoro para o outro time. Foi o que aconteceu. Em dados momentos, eu vi o jogador dos Palmeiras se entrando olhando e falando cara, vai dar ruim. Entendeu? E no último minuto, lá, o Renan entra e faz o gol de cabeça, mas o Palmeiras poderia ter vencido esse jogo sem sustos. E poderia ter vencido bem. E eu acho que o fator psicológico hoje atrapalha o Palmeiras. Não é só o fator técnico dos jogadores, não é só a tática do Abel, não são só as substituições do Abel que o Abel faz que são questionáveis, os modelos de jogo que ele implanta em alguns momentos. Não é só isso. É o psicológico do Palmeiras que não está bem. O Palmeiras vem enfrentando uma pressão e se colocando, às vezes, em condições de não conseguir enfrentar um jogo comum de campeonato paulista. E o Universitário do Peru cai entre nós. É muito fraco, muito ruim. O Palmeiras, em condições normais, temperatura e pressão, passaria o carro. Passaria o carro pelo Universitário. Mas não foi o que aconteceu. E o Palmeiras perigou empatar esse jogo e ter um resultado já ruim. Porque o Palmeiras está com um grupo chato. Independiente Del Valle e Defensa e Justiça, que eu já citei, que derrotou o Palmeiras na decisão da Recopa Sul-Americana. Então, é uma coisa para a diretoria palmeirense abrir o olho para os jogadores começarem a abrir os olhos. Porque, se demora nesse grupo, o Paulo vai entornar principalmente na Libertadores, que é uma competição muito emocional e muito do estado de espírito daquele que compete. esta competição. Dito isso, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar nos seus grupos de qualquer coisa, Facebook, WhatsApp, Telegram, no grupo do Orkut. Se você tiver Orkut ainda, compartilha lá. É isso, meus amigos. Palmeiras venceu, mas como venceu? Esta é a pergunta que fica e logo, logo estaremos voltando com mais vídeos, porque este é o Mundo na Bola. E aqui no Mundo na Bola, o futebol é muito mais que o esporte, futebol é a cultura. Até a próxima amante do futebol. Tamo junto. Valeu. E aí, galera, deixe o seu comentário que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui no Mundo na Bola. Um abraço!